O Ateliê de Violão e Cavaquinho desenvolver as especificidades técnicas dos instrumentos abordados e estudar e aprofundar o repertório de música brasileira. Por semestre, estudamos de dois a três compositores e a partir deles, estudamos os ritmos regionais desses locais. Nosso ateliê acontece de quarta e sexta, das nove às onze e quarenta e cinco e das quatorze às dezesseis e quarenta e cinco. Às quintas, temos a trilha, que acontece das dezoito às vinte e quarenta e cinco para o público adulto. Espero vocês!